Ah, eu sentei lá de manhã. É a categoria, né? Tenha vontade de dizer tchau, não? Não vou mentir pra vocês. Eu sentei, eu tava de manhã lá, né? E aquele sofá me abraçou, né? E eu disse, meu, tomara que ninguém chame, pra não ter que sair. Fiquei lá enrolando, nem atendi o telefone. Fiquei uns 30 minutos sentado lá e eu tinha que sair. Vamos ver os giros aí. Bom giro. Bom giro. Bom, bom, hein? Uma breve reação com a cola. Acho que não vai interferir na sua nota. O primeiro melhor que o segundo giro, né? Mas, infelizmente, estas reações devem ser ponderadas e descontado algum percentual da nota. Tu viu, senhor? Por isso que ele é jurado e eu não sou. Mas olha aqui, chegou aqui mais uma quantia de animais. Catita do capão redondo. O povo tá se puxando aqui, né? Animais, vamos ver, falando em parada. Bueníssima.